Se liga no prejuízo, irmão. Uma cobra caninana dentro da gaiola. Senão que ela comeu os passarinhos, né? Olha só. Pensa que é fácil aí, ó. Chegando aqui no plantel agora, cobra dentro da gaiola, velho. Sei nem que cobra é essa daqui. Caninana? Caraca, hein? Meu Deus do céu. Bom, quem me mandou esse vídeo foi Alisson, meu grande amigo, perguntando que cobra é essa. Ele tava meio desesperado no dia. E eu falei, olha, cara, fica tranquilo que ela não é uma cobra peçonhenta, não. É uma caninana. Mas o prejuízo ficou. 600 reais. Porque ela devorou o passarinho macho, a fêmea, e os filhotinhos, depois, gordinha, não conseguiu sair da gaiola. Mas ele salvou ela, soltou... Fala, galerinha. Biólogo Henrique. Cara, chegando em casa aqui agora, sou canonicultor, né? Crio canários espanhóis e faibas. Canonicultor, caraca, eu nem sabia que o nome era esse. Vamos lá, Alisson. É um canário de raça, legalizado aí pela FOB. E aí a gente chega em casa, tem uma surpresa boa e bem desagradável. Olha só. Matou o pai, a mãe e o filhotinho. A canária já estava até com ovos. Não sei nem se ela comeu. Ela daí tem entrado aqui, a poçada gaiola, conseguiu entrar. Se alimentou. Sorte minha foi que eu vim pra casa cedo, hoje aqui na quinta-feira, pra poder limpar aqui o plantel, colocar a ração dos filhotes que estão nascendo, tá na época de reprodução. E aí a bichinha tá aí, ó. A galera não adianta matar, a gente tem que controlar a emoção. Ela tá presa aqui, ficou presa dentro da gaola. Vou ter que levar a uma distância grande, né? Uma recomendação aí do biólogo Henrique pra ela não voltar aqui pro plantel. Não, gente, olha só. Ele acabou de tomar um prejuízo emocional e um prejuízo financeiro de mais de 600 reais. Não é fácil pra qualquer criador de passarinho, que eu sei que vai vir gente aqui fazer hit, etc. Mas tu vê a consciência ambiental do cara? Não tem o que fazer. Primeiro ele entrou em contato comigo para, tipo, pô, isso é uma corpessoa, o que aconteceu? Mas em nenhum momento. Em nenhum momento o Alisson cogitou em matar a serpente. E a gente poder, né, preservar a natureza. Somos criadores de canários. A gente sabe a importância que se tem. Na importância de uma cobra dessa, ela é inofensível, né? É uma caninana. Inofensível para o ser humano. Mas para a nossa biodiversidade aqui, no sertão da Chapada Diamantina, no sertão da Bahia, isso aqui é super importante, né? E aí a gente tem que preservar as caninanas aí e os animais em geral, né? Só é bonita, né? Nem ele aguentou. Não sou chegado muito, não, viu? Ah! Lá ele! Olha o Henrique! Olha a soltura. A soltura aqui da... Como é que ela bate calda? Da caninana, né? Deu prejuízo aí de 600 pontos. Mas vamos fazer ela ir embora aí já. Então, a recomendação que eu dei para o Alisson foi o seguinte. As cobras caninanas, elas têm um local para dormir, tá? E isso é muito comum na casa do interior. Se ela está morando em cima do seu telhado, o cara agradeça. Porque o fato dela morar no seu telhado significa que os roedores vão simplesmente se afastar da sua casa. Que pombo não vai fazer morada no seu telhado, muito menos morcego. Porque ela devora tudo e sim, ela é muito querida pelo pessoal do interior. Mas é óbvio que se você tem numa chácara uma criação de canários, bom, aí a caninana não vai ser muito bem-vinda, né? Então, dessa maneira, ela não vai embora. Ela comeu um passarinho, ela aprendeu e ela vai voltar e vai comer o passarinho de novo. E qual foi a recomendação que eu dei para o meu amigo Alisson? Bom, vá longe, bastante longe, mas muito longe da sua casa, numa área de mato preservada e solte ela lá. Porque senão ela vai voltar e vai pegar o seu passarinho porque é a casa dela. Já tem o cheiro dela. Tudo lá é dela, entende? Então, você que é um invasor. Aliás, a gente precisa pensar nisso, né? Porque não são as cobras que vão para as rodovias morrer atropelada. São as cidades que estão rasgando as florestas e a gente está perdendo grande biodiversidade. Então, assim, eu sei que é prejuízo. Eu sei que qualquer um fica triste. Eu sei que a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é matar os animais. Tanto é que os fazem, mas a gente já está vivendo num outro momento, né? Matar a cobra não vai trazer o passarinho de volta. É uma cobra do bem. É uma cobra que todo mundo que é do interior quer ter no telhado. Pega a cobra e solta ela longe. Não tem o que fazer. Matar ela não vai trazer os passarinhos de volta. Matar ela não vai trazer os 600 reais. Que bom. Que boa a consciência ambiental. Então, sinto muito pelos passarinhos, óbvio, mas que bom que a consciência ambiental valeu a pena. Valeu, Alisson.